E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. O vídeo de hoje eu vou mostrar a posição que a gente fez lá no Rio Grande do Norte, na academia do professor Bruno Ramos, da Grace Barra. Já aproveita e clica aqui, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo. Aproveita lá, material muito bacana, tenho certeza que você vai curtir. Dá uma passadinha na nossa loja virtual, que lá você vai encontrar a camiseta, igual essa aqui, muito bacana, muito legal. E até quinta-feira que vem com um novo vídeo, confere a posição agora. Um abraço, os! E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Estou aqui no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamiri. Grande sensei Bruno, muito obrigado, sensei, pela oportunidade de treinar aqui com a galera. Fui muito bem recebido, a galera aqui de coração aberto, treino fortíssimo, muita gente boa mesmo. Sensei, realmente muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua vida. E quero dizer que a academia está aberta, esportes, e que o Jiu-Jitsu é isso, essa amizade. Também fui bem recebido em outros lugares, em outras academias também, de outras bandeiras. Então, é o que eu sempre falo, Jiu-Jitsu é uma bandeira, Jiu-Jitsu é quebra as fronteiras de organizações. Então, minha academia hoje em dia, ela é uma, ela é aberta como unidade. Uma questão, quando vem um atleta como o Jai, seja passeio, voa trabalho, certo? Que estiver por aqui, por perto da minha academia, se o Jiu-Jitsu vai aparecer, vai ser bem recebido. Vai ter um movimento bom, rapaziada boa, padrinal, rapaziada alto-estral, vai estar bem orientada a receber isso, com bastante hospitais. Obrigado. Qual a posição a gente vai fazer hoje? Eu escolhi uma posição que eu gosto muito de fazer, tá? Que, como o mestre Zé Radiano fala, ele sempre faz as coisas e a gente tem essa mania de pôr em prática. O que foi em prática, o que ele diz, é botar em prática nas competições, não fazer posição só para fazer e para publicar, mas sim, testá-las. Isso é eficiente, né, CC? Isso é eficiente, justamente, então, alguém que queira condenar, tem lutas minhas como a final de alto-gave, da seletiva de alto-gave, então, é o Paulo Denezes, que eu fiz essa posição também, então, eu gosto de mostrar coisas que eu já fiz realmente, na prática, já testei todos os testes, então, vamos lá. Pessoal, tudo na guarda fechada, certo? Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Fondar a lapela do adversário, certo? Então, vou lá, minha mão entra de forma invertida, certo? Nas lapelas, guardo e puxo, certo? Se eu precisar de algumas vezes, eu abro o puxo durante o trabalho aqui, vou trabalhar no chão. Puxei as lapelas, aí agora eu começo o trabalho. Só que, às vezes, o que é que acontece? O camarada vai e coloca, aí é onde vem o detalhe, certo? Eu preciso chegar lá, aí ele coloca um pouquinho, certo? Aí, eu venho na mesma bola, certo? E vou dar uma pancada aqui, simultaneamente, eu vou puxar o pinho, a perna e aqui, ó. Fazendo o abdominal também, tá bom? Então, eu vou lá, venho, ó, e abraço, certo? Aí, agora, ó, a lapela, aí embaixo, certo? Daqui, tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Pode ser qualquer uma das lapelas que você queira, entendeu? Chegou abril, você pode escolher qualquer uma das duas lapelas. Então, tá aqui, com cuidado, tá? Mesma lapela, na hora, no detalhe, na queda da costura. Entendi, ou abracei, certo? Mas cheguei a lapela, certo? Vou escolher essa, pra ficar com a melhor visualização. Essa mão, agora, vem no bíceps dele, no braço dele. Vou pisar no chão, sair no banho e entrar aqui. Quando chegar aqui, eu vou coar, eu coloco a mão em cima da minha perna, e sai no banho, ó, colocando, quebrando mais ainda a costura dele. E agora, ó, eu coloco o pedaço. E entro no apopato com esse controle, aqui. Galapela. Coloco meu puto zero. E agora, eu vou pra cima, sem perder a posição. Vou ficar aqui. Chegando aqui, eu posso obter mais pontos, com facilidade. O sonho foi que, e ao mesmo tempo, vou ajustando, pra chegar no objetivo do jiu-jitsu, que é a finalização. Vou ajustando, vou ajustando, colocando o cotovelo aqui. Se eu achar que já tá ajustado o suficiente, não precisa nem um raspado de novo. Já vem a finalização aqui, ó. Coloco o cotovelo pra trás e vou. E aí E aí Então galera, isso aí foi a posição Com o plato do CC Bruno CC, novamente, muito obrigado Eu que agradeço, viu Jair? É um prazer estar divulgando Estar multiplicando Essas sementes que um dia foi plantado em mim Um dia foi plantado em você Essa arte marcial que eu construí Eu acredito que Eu saio bem melhor Todo dia eu saio bem melhor Do que eu entrei no jantar Eu entro e saio bem melhor E essa é a função que eu sempre falo No jiu-jitsu Uma ferramenta de melhoramento do próprio ser humano De um professor que falou uma frase bem interessante No jiu-jitsu Ou você ganha Ou você aprende Galera, muito obrigado Muito mais ação jiu-jitsu Muito mais jiu-jitsu pra você Muito mais ação jiu-jitsu